Foi com a dança maculelê que o Serviço Social do Comércio abriu a exposição intitulada Balaio de Memórias no Shopping Center da cidade. O projeto que trabalha com crianças carentes da Rua do Cajueiro, em Caxias, está associado ao Serviço Social do Comércio para divulgar o arraial Balaio de Sotaques. E a grande satisfação estar aqui trabalhando com o Sesc nesse trabalho maravilhoso que é o Balaio de Sotaques. O projeto voluntário que nós estamos fazendo lá, com a criançada lá, resgatando aquela galera, tirando ele do mau caminho, né? E trazendo para eles cultura e algo a mais na sua vida. Participar é muito bom porque a gente faz muitas coisas boas, participa de várias coisas, vai para bastantes lugares e conhece mais. E o Sesc é um dos maiores apoiadores da nossa cultura, mostrando para a sociedade o que Caxias tem. A exposição levou ao shopping fotos de diversos outros arraiais, balaios e sotaques, promovidos pelo Serviço Social do Comércio. Além disso, em um cofo, estavam disponibilizadas alguns álbuns com fotografias que não foram possíveis de serem colocadas nos painéis, para que as pessoas pudessem voltar ao passado. A gente abre as nossas festas juninas desse mês com a exposição Balaio de Memórias, onde a gente fez um resgate de fotos que a gente tinha lá na unidade Sesc. E aí nessas fotos, né? A gente tem 16 fotos aqui compondo e também dentro dos nossos cestos, né? A gente tem mais fotografias para quem quiser ver, recordar e se encontrar também nessas fotos. O Arraial Balaio de Sotaques 2019 será realizado entre os dias 13 e 15 de junho, na área externa do Ginásio de Esportes Governador João Castelo, com aproximadamente seis atrações por noite, tanto de Caxias quanto da região. E no dia 13, 14 e 15, a gente vai estar lá na área externa do Ginásio de Esportes João Castelo. A gente vai estar lá com uma rica programação entre grupos de bois, cacuriás, reisados e quadrilhas juninas. A gente vai ficar lá. Obrigado por assistir.